Cristi e Miguel, não vão deixar esfriar o sangue não, meu filho. De jeito nenhum, vão. Nós já estamos meio da ressaca de ontem, né, do show de ontem. Puxado mesmo. Então, já acordemos o beldo aí, já vem de manhã fazer o programa. Pior que paramos de beber, não estamos bebendo mais aí, não temos mais bebida não. É, agora beber? Faz mais de um ano, que é só água agora. Ah é, tão doente. E não é ardente ainda, não é ardente. Pensei que ele parou de beber água. Só água de alambique, estou tomando. Aguardente parou tudo, não tem mais não. Então tá bom. Viu, enquanto vocês cantam, então nós bebem. Vai lá, mete vejo. E bora então, Mala Amarela. Vamos embora. Vamos também. Vamos também. Segura. Segura. Entrei no vagão, corri pra janela e a mala amarela do velho cadê. O trem eu parti, nasceu que eu buscamente e ali novamente sua mão eu beijei. Um pouco pra adiante vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no portão. Ela não me viu e o trem na corrida ouvi as latidas do velho sultão. Um certo senhor da poltrona vizinha dizia que vinha do Paranazão e disse também do jeito porquês, é a primeira vez que deixo o sertão. Ouvi seu conselho e ele me disse, seu ouço a belice é dura demais. Eu sou bem mais velho e posso aconselhar, é duro ficar distante dos pães. Eu nunca esqueci o que o velho falou, o tempo passou e pra casa voltei. Quem fica distante jamais se conforma, lá na plataforma meus pães avisei. Desci como vida pra ser e ela, e a mala era ela, meu filho, não vi. Teu pai acredite na fala de um homem, pra não passar fome e a mala eu vendi. Que pena, que pena, era minha lembrança, que eu trouxe de herança do seu amor. Mas deixa pra lá, eu vou esquecer, a herança é você e você já voltou. Criste Miguel, no modão do Brasil. Ei, moda bonita, que o que o Zé Henrique Gabriel gravou essa moda? Também, né, meu? Essa moda do paraíso, Maranhão? O Maranhão é o nosso enciclopédia aqui da música sertaneja, viu? É, 50 anos de moda sertaneja, acabou que sabe tudo. Então, quando nós não sai, não é pergunta pra ele. Porque nós não somos donos da verdade, né? Porque os caras que nem aparelham, eles não esqueceram que sabe tudo. Porque sabe tudo, meu filho, a escola, a vida é uma eterna escola. Você morre e não aprende tudo, né? Nosso querido paraíso.